Minha história é bem simples, né? Eu fui para as obras aos 18 anos, fui como semente de obras, né? Meio muito, aliás, da posição que eu falava. Eu passei de ajudante por encarnador, fui empreendedor de obra. Então, vim me formar aos 35 anos, depois de ter tido a oportunidade de estudar, eu tive mais condições, então eu saí da faculdade e falei, esse ano, mas serei de engenharia. Então foi isso, eu vim fazer minha trajetória planejada. Eu fui coordenador de obra aos 40, recebi uma proposta para dentro da Universidade de São Carlos, né? E ali eu vim, com oportunidade com ela. Uma empresa nova, com muito poder, com muita perspectiva. Eu vim, uso meu espírito, a minha gana, a minha vontade de trabalho. Então, eu percebi que quando eu cheguei, veio um diferencial comigo. Eu vim de obras que a gente trabalhava de manhã para encher a laje às 9 da noite, para começar a alvenaria muito dia 6 da manhã, para entrar cedo, para entrar tarde, para entrar muito, coitado. Um monte de máquinas, um monte de gente. E eu amava aquilo. Eu tratava as máquinas, sabe? Eu sou engenheiro que coloca muito perto, eu sou engenheiro que o operador da máquina não consegue colocar o material da última hora. Sai aí que eu coloco. E eu sou conhecido por isso, fui conhecido por essa arquitetura. E aí eu comecei a trazer muitas pessoas. Então, eu comecei a trazer engenheiros, que hoje viraram gerentes. E essas pessoas, elas vieram com a mesma idade, com a mesma grana aí, e acreditaram no trabalho. Alguns meses, como coordenador, rapidamente virei gerente, porque me convocaram para colocar uma regional inteira, uma região, duas cidades. Mas, eu precisava ter conhecimento técnico. Então, eu precisava estudar. Eu estudava para a Federal, para fazer pós. Após algum tempo, o Pedro e o Silvio convocaram a minha equipe e me deram a honra de virar diretora de engenharia. Nesse momento, eu já tinha entrado dentro da engenharia operacional, que é em fobra, mas eu já estava na engenharia aqui dentro do setor. Então, eu assumia a engenharia mais fácil. Eu já conhecia outras pessoas. Então, essas pessoas fazem com elas. São todas elas que, hoje, decidiram ficar na DEMINHA, porque amam a empresa, amam o processo, amam todo mundo, mas vieram para cá por minha casa. Essas pessoas são o que construíram a minha carreira. Eu sei que a engenharia, hoje, ela tende a ser uma das mais fortes do Estado, do Brasil, ou onde for. Mas, eu considero, hoje, a minha engenharia, uma engenharia muito sólida e muito diferente de todas as outras por onde eu passei. Aqui, todo mundo quer algo em comum. O meu time é a DEMINHA. A expectativa para a empresa, aquela empresa, que seja a melhor do Brasil, essa é a nossa ideia. É o que a gente quer. A gente quer que a empresa seja a melhor construtora do Brasil. Eu vou comprar a DEMINHA, porque a DEMINHA é a melhor. O que eu quero para mim é estar nessa empresa, porque ela vai ser isso. Nos próximos anos, ela vai ser a melhor. Não vou nem mais gostar disso. Ela vai ser a melhor. As pessoas que aqui estão, elas acreditam nisso. E eu quero estar aqui. Para a minha carreira, eu tenho planejamento até os 65, 66, que é o momento que eu acho que eu devo parar. E no planejamento, tem a sucessão. Eu acho que não vai ser minha filha, porque ela não vai estar muito nova. Mas eu quero trazer algumas pessoas para tão perto que elas possam seguir o meu trabalho. A minha história é de servente de obra. Eu fui servente de obra. Muitas pessoas que me vêm um dia e falam, Você foi servente de obra mesmo? Ou ela dá dinheiro? Não, eu fui mesmo. Fazem mais de 20 anos, 25 anos. Teve muito tempo para eu estudar, me indicar, trabalhar, conhecer, fazer uma faculdade, depois dos 30 anos de grava, fazer uma ou outra faculdade. Eu planejei. Eu cumpri. Eu cumpri. Eu cumpri. Eu cumpri. Eu cumpri.